Oi gente, tudo bem com vocês? Oi! Estamos aqui no shopping. Hoje a gente voltou ao nosso shopping querido. Dom Pedro, o favorito da vida. Sim, aqui em Campinas. Melhor shopping de Campinas. Vamos com essa look de primavera, né? Provavelmente vai ser primavera-verão. Não sabemos. Mas vamos ver. Vamos ver, a gente vai na Riachuelha e na C&A. Provar as novidades. Então vamos lá. Bom, nosso primeiro look aqui ficou lindo com essa sua tiarinha. Ficou, né? Eu gostei também. Não poderia ser outra coisa que não... Onça. Vai ter muita onça nesse vídeo. Olha, gostei. Ai... Você já tinha visto, né? E me mandado. No Instagram eu mandei para o companheiro. Aham. Eu achei o tecido dele um pouco grosso. Eu achei bem grosso para ser primavera-verão. Acho que de perto dá para entender qual é o tecido, ó. Ele é meio grosso. Poderia ser fininho, né? Mas tudo bem. Mas eu amei o carnimento dele. Assim, eu acho que o que eu mais gostei foi essa manguinha e esse decote. Eu também, eu também. Essa manguinha tá muito fofa. Tá muito linda. E ele é midi, né? Midi, abertinho. Abertinho aqui. Tem vários botões. E você tá com que tamanho? Tô com o PP. E ficou ótimo, né? Você tá até de sutiã, inclusive. Nem aparece. Meu sutiã é mais baixo, então não deu para colocar. É. Ai, gente, eu tenho um problema com o peito. Vou mostrar isso ao vivo. Eu tô com vergonha. Aqui, ó. Tá terminando antes do meu peito acabar. Tipo, tá meio... Eu falei para ela que se eu tivesse meus 20 anos e meu peito fosse assim, ele ia ficar mais bonito. Tá vendo? Mas aí ele cai e... Mas nem dá para perceber, viu? Não. É, nóia minha então. Mas eu tô com o Gegê. Achei que ficou bom o tamanho. Talvez eu provasse um G só para ficar mais firme no peito. Aham. Tirar a dúvida, né? Tirar a dúvida. Mas o Gegê ficou soltinho, ó. Ficou bem bonito. E atrás ele é todo fechado, né? Ficou lindo. É, ele é todo fechado. Ele é todo fechado atrás. Eu amei. Ai, eu também gostei dele. Achei bem bonito. Olha, esse vestido lembra um de zebra que a gente postou, né? Que a gente provou aqui na... Na reachuelo mesmo. Na reachuelo mesmo. A diferença é que esse é um tecido mais grosso, né? Acho que eu gostei mais. Então, eu sou calorenta, né? Eu acho que eu prefiro o tecido fininho. Mas esse grosso tá bem bonito de bolinhas. Nossa, eu amo. Muito lindo. Muito. O meu é 38, então ele ficou um pouquinho grosso. Aham. Mas assim... Aquela, se tivesse na promoção e tivesse bem barato, eu comprava mesmo assim. Mas é, o 36 vai ficar perfeito em você. Vai ficar, tipo, muito perfeito. É. Porque ele é todo justinho, mas ele abre aqui no finalzinho. E é um justinho que não me incomoda, sabia? E o marca também. É, marca um pouco aqui o umbigo, mas assim, não tá me incomodando. E eu tô assim, sutiã com ele. E o tecido é grosso. É, ficou ótimo. E esse decotinho, Ana, que está tendência... É super tendência. Você tá super, né? Na pegada desse decote. Ai, eu comprei um... Deve ter chegado... Um preto, né? Ai, ele é lindo. Eu amei, sabia? Me surpreendi. Eu falei que amanhã a gente tem um almoço, eu falei que eu super iria no almoço com esse vestido. E meu sapatinho preto novo, que eu não paro de usar. Nossa, mas que chique que ela vai nessa bolsa. Nossa, no meu pensamento, né? Porque eu não vou comprar, não. Ai, o meu é 46, ficou perfeito. Ele não tem zíper. Não, não tem. Não tem nada, mas, tipo, dá pra vestir pelos braços. Tranquilo, de boa. Bonito, né? Lindo, maravilhoso. Ai, também amei. Ai, que lookinho mais sofinho. Ai, tô muito emocionada. Esse é outro tipo de decote que vai usar também, né? Hum... Sai? Na e as tendências dela. Viu? E sabe o que eu gostei desse decote? Que aqui tem um arame. Sim. Então ele realmente fica, assim, firme, né? Não é cabrinho. Não, ele tem um arame. Eu gostei muito. Ela é toda justinha, eu tô com a Gegê. E eu achei que ela dá a impressão de peito maior. Eu também. Ela dá, ela dá essa sensação de peito maior. E eu adorei esse outro decotezinho, assim. Bonito esse decote. É um decotezinho. A manga é 3 quartos. Porque eu falei, mano, é muito verão, né? Mas tem que ser dias mais frescos. É... É que pra mim não existe dias mais frescos. É que assim, a blusa é bem fresquinha. O tecido é bem fininho, mas assim... Pô, tô com calor. Já me dá calor, sabe? E aí a gente pôs essa saia jeans de botão. Ai, que saudades que eu tô das minhas saias de botão. Ela é fofa, mas ela é bem justinha, bem curtinha. É, ela é bem curta, né? Do jeito que a gente gosta. E ela fica bem justa, bem certinha. É, mas não fica incomodando, né? Que nem você falou. Não. Ela é bem justa, mas não incomoda. Não, não incomoda. É um jeans molinho. É um jeans molinho. Eu tive que ir fechando um por um, né? Com calma. Com muita calma, mas eles não ficaram esturricados igual os da Renner fica, sabe? Não, né? Porque eu acho que não tem tão pouco tecido, ó. E eu acho que ele tem bastante botão. Não tem tanta distância. Não tem aquele espaço pra ficar abrindo, é verdade? É, e eu tô com a saia 46. Ela tá justa, mas não tá, tipo, incomodando. Pra sentar talvez seria um pouco ruim, mas tipo, como ela é bem altona, não pega muito o estômago, né? Meu umbigo tá aqui, ó. No segundo botão. Gostei dessa saia, né? Eu gostei de tudo. Queria, queria. Nossa, quero fazer altas compras hoje. Nossa, quer tudo, né? Quero. Hoje eu tô consumista. Hummm. Vamos analisar que a Chuelo, por ter feito uma calça com bastante tecido, uma calça branca com forro, uma calça branca, que o cinto 46 é maior do que o 36. Olha isso aqui o tanto que sobra ainda. Gente, isso é um milagre. Não ficou só um baguletinho aqui. Estou chocada. Chuelo. Estou chocada. E a perna é longa, olha. Eu tô na ponta do pé e, tipo, sobra tecido. Não fica transparente. Tipo, eu tô com uma calcinha bege. Não dá pra ver a calcinha. Um pouquinho. A minha tô com branca, dá pra ver um pouquinho. Mas eu colocaria uma bege. Não dá pra ver. Nossa, essa calça é maravilhosa. Muito. Ai, meu Deus. Eu não sei o que dizer. Ela é maravilhosa. Tô com 46. Ela ficou perfeita, gente. Hoje eu tô inspirada. O cinto tá meio torto, porque ele tá preso com o alarme. Aí a gente não consegue puxar. É. Gente, essa calça tá maravilhosa, né? Ela tá muito chique. Tá. Ela com aquela blusinha de bolinhas ia ficar bem bonitinho também, que a gente provou, né? Ia ficar bem fofo. E você tá com a 36? Eu tô com a 36. Ficou ótima. Aí a gente pôs essa blusinha que não tinha na mesma cor, mas, tipo, é a mesma proposta. É. Eu gosto mais da cor da sua, sabia? Desse vermelho. É. Eu gosto mais, mas eu acho que no conjunto eu gostei mais do seu. É que esse acendeu mais, né? É. E é um croppedzinho bem fofinho, que tem esse detalhezinho aqui, né? Essa argola. Essa argolinha. Ela não tem zíper nem nada, mas é um tecido que estica. É uma malinha, né? É uma malha. E eu tô com a P, ficou um pouquinho grande. A Tris também. Tá com a GG, ficou um pouquinho grande. É, eu tô com a GG e eu sinto aqui, tá vendo? Mas eu acho que o G, ele iria ficar muito justo. Então eu acho que eu manteria esse. E, ó, fica na altura ótima que eu consigo usar. É um cropped que eu consigo muito, muito, muito usar. Não aparece minha barriga. E, nossa, eu tô apaixonada nesse... Ficou chiquérrima. Ficou. Dá super pro meu almoço amanhã também. Quem vê pensa que é um almoço super chique. Não, isso é um almoço super chique. Ai, amei esse look muito. Olha, agora é um look poêmico, né? É poêmico pelo shorts. Porque esse shorts... Sim. Sim. Ele veio na versão... Jeans. Ah, tá. Agora tá mais poêmico ainda que tá na jeans. Sim, agora você tá começando a usar bermuda jeans justinha. Você usava também pra criança? Óbvio que não. Eu usava shortinho assim, ó. Nossa, eu usava bermudinha assim com camiseta. Você usava? Então, pra mim é muito grande. Então, eu usava quando eu era muito, muito, muito criança. Aham. Muito criança. Eu usava shorts assim. Mas assim, era mais pra ir pro colégio. Ai, não. Eu tinha. Eu lembro que eu tinha condutinho. Tá. E eu tava sentindo criança. Só se eu usava e não tenho tanta memória. Porque eu talvez não gostasse tanto. Eu adorava. Mas eu achei que ia ficar pior. Eu gostei, cara. Eu achei que ia ficar pior. Eu achei que ia ficar pior. Essa camiseta é bem grandona, né? Eu tô com a Gegê, ó. Ela ficou bem soltinha. Eu tô com a Pepe. Ficou melhor. Ficou ótimo. A Pepe talvez teria ficado justinha, né? Essa bermuda é uma das menos piores que a gente já achou por causa desses rasgos. Só que assim, ela é muito, muito, muito justa. Eu tô com a 46. Ela é bem justa. Eu tô com a 46 e, gente, não tá dando. É, o meu não passa nenhum dedo, assim. Eu acho. O meu nem entra meu dedo direito. Eu acho. Tá muito justa. Eu compraria essa mesmo assim. Talvez a 38 ficasse grande. Sim, sim. Só que ela é bem justa. Tá justa na sua coxa? Tá. Ah, porque na minha também. Eu tenho perna fina. Mas eu consigo também. Vou louco mover. Ah, eu mais ou menos, ó. E a minha perna, tipo, pra usar a 46, a minha perna, em questão de bunda e barriga, ela é fina. Aham. E já tá justa. Ele tem realmente uma modelagem muito pequena. Talvez terei que ser um número maior. Eu tô muito apaixonada, juro. Olha, eu acho que esse é o primeiro look que eu não compraria. Mas eu achei que ia ser pior, sabia? Colocaria a minha bolsinha que tá ali. Não, de palha? Não, hoje não. Ia ser de corinho, um tênis. Ficou fofinho. É, bem sua cara mesmo. Eu tenho uma amiga minha, a Rê. Ah, vocês conhecem a Rê, que ela viajou comigo em Nova York. Que ela usa. Esses dias ela tava usando uma camisetona com essas bermudas. E ficou bem estiloso. Ficou bem bonito. Eu estou apaixonada. Nem falei nada, nem deu tempo. Agora a gente tá no dilema de quem vai comprar. Mentira, a gente compra as duas e só combina antes quem vai usar. A gente amou essa blusinha. Não, com a sua tiarinha tá coisa mais fofa. E combina muito tudo. Combina muito. Essa blusinha é muito lindinha, ela tem esses detalhezinhos aqui, né? Ela é tipo drapeadinha. É, eu achei que fosse ficar meio despeitada, assim, peito, mas não ficou. E em mim ela ficou bem comprida, tá vendo, ó? Porque eu tenho que descer. Porque se eu subo aqui, ó, e o meu peito ainda tá aqui. Mas eu amei, né? Essa blusinha. Eu amei também. Achei ela muito fofinha. Nossa, amei muito. Lembrou um pouco a vibe da coleção da Camila Coelho. Ah, por causa desses drapeados, né? E aí a gente copiou o manequim, né? A gente pôs essa sainha de bolinha também, que tem um babadinho aqui. Fofinha, bonitinha, mas ela tem aquele elástico que a gente não gosta muito, né? Não, muito. Aí a gente tapou o elástico. Eu super usaria assim, em conjunto, mas eu não gostei muito da saia. Como uma mãe. É. E a blusa, eu tô com a Gegê, ficou perfeita. E ela tem um zíper aqui, né, pra vestir. Você tá com a Pepe? Ficou com a Pepe. Ficou ótima, né? É ótima que o zíper deixe ela ficar certinha. Ah, ela tem lastex atrás, eu não tinha visto. Hummm. Mas tudo bem, não me incomoda, porque o lastex tem que ficar só. Não, também não. Ai, achei lindo. Que é isso aqui, né? E a saia, eu tô com a 44, porque não tinha a 46, mas ficou ótima por causa do elástico, ela estica. Nossa, sério? Pegamos errado, então. Ficou ótimo. É, por causa do elástico, né? Tipo, dá super certo. Amei o nosso primeiro lookinho, Ana. Nossa, que amei muito. Olha, Ana tá com o chinelinho, ficou super fofo. Tem, tem. Ficou bonitinho. Gostamos muito dessa blusinha. Queremos. Queremos. Oi. Tudo bom? Tudo bem, e você? Também. Olha, essa calça jeans é da coleção nova de jeans, né? Da C&A. Ela é uma mami com cargo. Mistura, né? O que você tá dançando? Ela é mami com cargo? Ah, ela é mami porque ela parece uma mami, mas ela é uma cargo, né? Ela é meio cargo, porque ela tem isso aqui, meio jogging, meio mami, meio tudo. Eu tô com a 46 e ela ficou perfeita. Ela tem um elástico aqui, né? Ela é toda de elastiquinho. Eu estou com a 38 e ela ficou perfeita. É? Caramba! Eu tinha 36, por isso que eu peguei 38, mas ela ficou certinha. Ficou muito boa, né? Eu amei essa calça. Eu achei o jeans dela meio duro, meio quente. É, ele é bem grosso. É, um jeans bem grosso, mas eu achei que ele veste muito, muito bem. Não, é zero meu estilo, mas eu achei melhor. Eu achei diferente. Ai, eu achei ela bonita. Um jeans diferente. Eu achei bonita, eu super usaria essa calça. Eu gostei dela, me identifiquei. E aí a gente combinou com uma camisetinha, que eu falei pra ela que eu queria muito pra você essa camiseta, né? Porque ela é um rosa muito bonito, eu achei. Traduz pra gente aí. Tenha coragem de ser única. Muito linda. Ainda tem uma frase empoderada. Gostei dessa camiseta, sabia? Eu gostei muito da cor dela. Eu também. Muito, muito mesmo. Mas eu usaria com uma saia branca e uma botinha branca. Aquela não tem parte. Nada a ver com essa calça. Nossa, achei que você ia amar essa calça. Eu amei ela. A cintura dela é bem altona. Ó, fica um pouco soltinha. Aff, eu amei essa calça, sério. Amei muito. Gostei desse look também. Olha, tô gostando de tudo hoje. De tudo, hoje a gente tá aqui. E nesse look conseguimos perceber uma coisa. Quanto a Naya Troncuda. Esse é o novo apelido da Naya, Naya Troncuda. Essa blusa é muito linda, só que ela é muito curtinha, né? Se você gosta de crópede e não se importa em mostrar dessa... Ela é bem crópede. É, ela é bem crópede. Ela é bem crópede. Sim. Tipo, eu não usaria com uma cintura assim. Eu usaria com uma cintura mais alta. E eu achei esse short de cintura alta. É quando você tem um tronco menor, né? Tronquinho. Tronquinho e troncuda. Então, eu achei essa blusa linda. Até pensei, tipo, nossa, eu vou levar ela. Porque ela tem essa manga meio transparente. Nossa, é linda. E atrás também é transparente, né? É. Muito linda. Aí, no caso, tô com o preto. Não tô com o preto. Eu tô com o preto. Só que, tipo, se eu vou mexer o cabelo, alguma coisa assim, e aí não volta, tá vendo? Fica parecendo a minha pancinha. Aí, eu não me sinto tão à vontade com ela. Assim, eu achei linda. Chateada? Mas eu acho que eu ia gostar mais se eu tivesse provado com algo de cintura mais alta. Assim, eu não curti muito. Mas ela é bem bonita. Você tá com a P ou PP? Você tá com a PP. Eu tô com a Gegê. E ela tá até soltinha aqui, tá vendo? Que ela tá larguinha. Mas, mesmo assim, eu acho que ela podia ter uns dois dedinhos a mais. Assim, já ia ser ótimo. Um botãozinho, dois botõezinhos. Não, dois. Acho que ia ser muito. Mas mais um botãozinho, ela ia ficar topíssima. E aí, a gente pôs uns shorts. Um shortinho jeans meio mam, né? Bem clarinho, com uns rasgados. Se eu tenho mais rasgados... Ah, não. Tenho mais um tanto de rasgado. O meu que tá pequenininho. É aquela lavagem do meu um pouco diferente. É mais azul, né? É. E eu gostei. Eu amo os shorts jeans daqui. Esse é 46. Ele tá até soltinho, ó. O meu é 36. E o bom é que os shorts jeans daqui são baratos, realmente. Meu, essa e a aula acho que é o melhor lugar pra jeans. Melhor lugar pra jeans. Tipo, muito bom. Eu amei esse shortinho. Tô bem tentada nele, sabia? Eu amei. Eu amei. É. É, não. É bem escuro que eu vim. Mas eu tô chateada com essa blusa. Porque, ó, por pouquinho, tipo, me incomoda, sabe? Mas eu não achei que ficou curto em você. Ah, mas assim, tipo, se eu ficar me mexendo e... Tá vendo? Ó, eu não vou ficar à vontade com ela. Mas tentamos, né? É, e ela é linda. Ela é uma linda, maravilhosa. Se você não se importa de aparecer um pouco a barriga, compre. Porque ela é muito linda. É muito linda. Uhum. Eu acho que essa é a nossa melhor camiseta de hoje, né? Sim. Qual que é a expectativa? A expectativa é cabelo, seu sapatinho de cristal, você comprar um prêmio. Hummm. E qual que é a realidade? Mostra para nós, Natasha. Deixa eu mostrar o desenho. Ah, que demais! Ah, expectativa. Oh! Essa camiseta tá muito legal, né? Sim. Eu achei muito fofinha. Muito criativa. Muito. Eu tô com tamanho GG, ela ficou ótima. Eu tô com a... Pepe, eu acho. Pepe. Pepe? Ai, ficou boa também, né? Eu adorei o tecido dela. Ela é meio malha, né? É um tecido meio malha. Também gosto. E aí a gente combinou com uma saia que eu não gostei muito. Que é uma saia meio cargo, digamos assim. Com esse cintinho bem maratrófico. Eu acho que isso é cinto de mochila, entendeu? Parece que destruíram uma mochila pra fazer um cinto. Ah, mas é muito e tão malha. É, tá mordinha agora, né? É, até que ela é bonita. Eu não sei o que eu encanei com ela, mas é que eu não amo. E eu tô com a 46, ela ficou ótima. É, eu tô com a 46, ficou certinha. Ficou, né? Não amo esse look, mas gosto da camiseta. Também gosto da camiseta. Polêmica. Mais uma vez. Polêmica. Duas polêmicas e num look só. Nossa, meu Deus. E num vídeo só também, né? Num vídeo só. Sim, dessa vez a gente, além de pegar esses shorts de ciclista... Que ele é bem esquisito, porque ele não tem botão. Ele tem um zíper aqui do lado, né? Pra fechar. Eu tô... Olha, dá pra ver que tá fazendo a marca no meu papel. Nossa, tá super justo mesmo. Tá super justo e é 38. E assim, aqui na cintura ela fica larga. Só que a 36, ou o tamanho da coxa é igual, ou... Não, deve ser menor. É, então. Estranho. Eu tô com 46, a coxa tá certinha. Só que, mais uma vez, eu tenho a perna fina. E eu não sei, tipo, como que funciona com as meninas de coxa grossa. É. E aqui ficou ótimo. Ela é cintura alta e tal, ficou ótimo. Mas é que eu não gosto desse tipo de shorts. Eu achei o da Riachuelo mais bonito. E aí, pra ficar mais... Mais uma bolírica. Uma bolírica. A gente fez uma camiseta tie-dye. Que a gente acabou gostando. No fim, a gente gostou. Eu gostei. Eu odeio tie-dye. Eu também. Mas eu não gosto. Eu também. Mas, no fim, a gente curtiu. Então, eu gostei dela. Eu achei ela bonita. E talvez se não tivesse escrito tie-dye, eu fosse gostar mais. Ah, não. Aí eu achei, achei que ia jogar na candida e manchou o negócio. É, mas você sabe que no fim eu gostei dessa camiseta? E eu gostei do tecidinho. É, ela é bem fresquinha, né? Bem gostosa. Olha, você já tá rindo sem saber. É, porque eu só quero te ouvir. Se você assistiu até aqui, nesse último look, você vai comentar uma hashtag que não tem a ver com esse look. Você vai comentar, eu vi a Aná troncuda. Ou a Priscila com o tronquinho. Não, eu vi a Aná troncuda, por favor. Comente aqui se você chegou até o final, até esse último look. Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Conte pra gente qual a sua peça favorita. Eu gostei muito. Eu me surpreendi hoje. Eu também. Não, eu queria levar todos, né? Eu queria levar todos os looks. Gostei bastante também. Não esquece de avaliar o vídeo, se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.